Mãozinha pra cima, bate na palma da mão 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 E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem sobe, quem chora, quem liga Sou eu quem bebe, quem sobe, quem chora, quem liga Quem tá solteiro, levanta a mão aí, Copacabana Levanta o copo, levanta o copo, levanta o copo Mãozinha pra cima, bate na palma da mão